Eu vou começar com o Divino Rufino, que está acompanhando uma operação da polícia que prendeu aí suspeitos de assaltar um posto de combustíveis, isso na região do Anel Viário, em Goiânia, e eles simularam que estavam armados para render as vítimas. Divino, bom dia pra você. Conta pra gente como foi a prisão e o que a polícia já sabe sobre esses suspeitos. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, esse roubo a esse posto de combustível aconteceu no dia 14 de junho, por volta das 9h30 da noite, ali no Anel Viário, no setor Centerville. Três suspeitos, três homens envolvidos aí nesse crime. O Circuito de Segurança do Posto de Combustível mostra quando um deles chega até o posto ali de combustível com uma barra de ferro debaixo da camiseta, simulando estar com uma arma de fogo. E aí ele aborda duas frentistas e também o gerente do posto, pede os aparelhos celulares e também leva 500 reais embora. Na hora que ele está saindo, o gerente percebe que na verdade ele não estava com uma arma de fogo e aí existe uma reação. Só que esse homem consegue fugir, sobe em uma moto, comparsa dele já estava esperando ele na pista e aí ele vai embora. Na sequência aparece outro motociclista, um outro motoqueiro, simulando ali que vai ajudar. Ah, eu vi o que aconteceu aqui, vou atrás dos bandidos. Mas na verdade é um terceiro bandido, é um comparsa que estava ali para dar suporte. Oluares, dois já foram presos, o terceiro a polícia ainda busca identificar. Mas a gente está falando de homens altamente perigosos, um deles inclusive com uma condenação de 48 anos de reclusão por homicídio. Nós vamos conversar com o delegado Fabrício Flávio, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes para a gente aí dessa ocorrência. Delegado, boa tarde. Como é que vocês conseguiram chegar até esses suspeitos? Vocês têm imagens de toda a movimentação? Boa tarde, exatamente. A partir do momento que recebemos as informações desse crime ali no setor Centerville, em Goiânia, a equipe da ADEIC passou a realizar diversas diligências no local, obtendo imagens tanto do posto como das imediações. Onde nós percebemos essa ação, como você bem destacou, de três indivíduos em duas motocicletas. Nós, a partir do momento que identificamos a placa de uma dessas motocicletas, conseguimos identificar os autores do delito, no setor conjunto Vera Cruz, aqui em Goiânia, onde foi realizada a prisão em flagrante. No momento da abordagem, o indivíduo, o Valdivino, que é o principal executor, já confessou o delito, apontando que o Emílson, que era o dono da casa onde ele estava, seria o comparsa que auxiliou nesse crime aí, que seria aquela pessoa que chega e se apresenta ali para dar apoio, para oferecer algum tipo de ajuda para a frentista, como é possível ver nas imagens. Realizamos a prisão, a identificação desses indivíduos, e percebemos que ambos tinham mandado de prisão em aberto. O Valdivino, por esse mandado de execução penal pelos crimes de homicídio e roubo, e o Emílson também, por um mandado de prisão preventiva da Bahia, pelo crime de furto qualificado. A polícia teve acesso a um circuito de segurança que mostra minutos antes os três homens reunidos, combinando a ação criminosa. Exatamente, isso chamou bastante atenção, porque foi um crime totalmente premeditado, né? Eles ficam em uma rua paralela ali, um posto, combinam toda a ação, os locais onde cada um vai se posicionar, as funções que vão ser assumidas durante o crime, e por isso todos eles, os dois foram autuados, e nós estamos na tentativa de localizar e qualificar o terceiro autor que deu fuga ao Valdivino. A gente percebe também no circuito já do posto de combustível que houve uma reação por parte do gerente, das frentistas, eles tentaram dar com rodo na cabeça de um dos criminosos. A polícia orienta que as vítimas não tomem esse tipo de atitude, né, Delega? Exatamente, no caso de roubo, a gente acredita que a pessoa tem que se manter calma, evitar sempre qualquer tipo de reação, porque mesmo que não fosse uma arma de fogo, fosse uma arma branca, temos vários casos aqui na AD que já ocorreram latrocínio com arma branca, né, a pessoa pode ser ferida ali durante uma luta corporal. Então, assim, desde que a polícia vai, a polícia civil, a polícia militar, vai realizar as atividades, tanto preventiva, quanto depois a ação investigativa, para prender e tomar as providências necessárias e judiciais em relação aos investigados. Delegado Fabrício Flávio, da Delegacia de Investigações Criminais, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares. Dois criminosos, dois suspeitos já presos e a polícia em busca desse terceiro suspeito para prendê-lo também o mais rápido possível. É um deles aí, com a condenação de quase 50 anos, pena a ser cumprida ainda, foi preso aí entre os criminosos. Não são jovenzinhos, não, né, já são tiozinhos aí, ó, no mundo do crime. Obrigado, Divino, parabéns à polícia aí por essa prisão. Então, tomara que o terceiro seja localizado e preso também. Obrigado, Divino.